O que é que o pariu? Pronto! Bem-vindos ao primeiro Ultimate Showdown! Esse vídeo, diferente das competições do Desprezo Infinito, essas coisas, é de ver entre um grupo específico de personagens quem ganhar é de uma luta. Uma luta de verdade! Não essas baboseiras que o jogo tem que fazer pra ganhar, não essas baboseiras de popularidade, roteirismo, uma parada de porrada! Vamos falar que personagens venceriam. Eu sou um grande fã da série Mega Man clássica, e eu quero comparar aqui os Robot Master de cada um dos jogos. Vai ter um grande campeonato, vai ter Mega Man 1, 2, 3, vai subir para os vencedores e vai... A gente vai cortar os especiais, tipo Proto, Mimbés, é só os robôs fuleirados mesmo. São os que ganham uma habilidadezinha, jogam em pó, pá 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 pá. Mas antes... Antes... Antes temos que setar as regras de combate. Grounding Rules. Está escrito em inglês aqui pra quem não sabe o que significa. Eu também não sei. Mas deu legal de falar. Grounding Rules. As regras do combate. Primeiro. Primeiro. Nada de cenáriozinho do chefão que ajuda ele a vencer. Eles vão lutar numa sala vazia, e pra não ficar falando, não, é carro, ele foge, com parede, teto e chão indestrutível. Cerca do tamanho dessa sala. Vocês não podem ver, mas deve ter cerca de uns 2 por 2 metros. Você não vai ficar fugindo pra tudo que é lado, não é porrada. Não é pra ficar fugido. Quem foge melhor tem que se ferrar. É pra ganhar. É na porrada mesmo. Ou usando a cabeça e dando porrada. A segunda regra vai ser feitinho, o Joken Poo do Mega Man. No primeiro jogo até que era coerente em algumas coisas, mas depois começou a ficar uns bagulho nada a ver. Não vem falar pra mim que faz sentido não, que é um monte de bosta. Alguns desses Joken Poo. Então a gente vai aceitar sim a vantagem da arma, se for muito coerente pro combate. Só se for muito coerente pro combate. E o terceiro é que os personagens vão ser aleatórios. Nós usamos o random.org, o verdadeiro aleatório pro computador. Vocês querem saber como ele funciona? Pra ser verdadeiramente aleatório, ele emite um som pra um satélite. Satélite não do humano. Um corpo celeste e recebe a onda de volta. E isso vai calcular no valor. Ou seja, é impossível ter uma leitura da máquina sobre isso. Vai ser sempre aleatório. É loucura, né, mano? Mas é, é bom pra caramba. Acessa o site é gratuito, vale a pena. Se você gosta de ficar fazendo sorteio idiota que nem a gente, assim serve. Agora vamos pro combate em si. Se você não conhece muito do Soulbottomast, a gente não vai fazer uma prévia sobre eles. Agora se você conhece, vai assistir. A primeira luta que saiu no sorteio foi entre o Gutsman, o Grandalê, um Gigatec de 3 toneladas. É mentira, não tem dado nenhum. Esse aqui é os dados, tá aqui. Eu vou dar uma olhada no site do Mega Man. Depois eu ponho aqui. Gigatão fortão que usa os punhos pra lutar contra a Bomba Homem. Homem-bomba? Isso. Ele é um homem-bomba. Engraçado que esse jogo não foi proibido em alguns países. Vamos nessa. Também não foi acusado de terrorismo? Só o Bomba Homem. Eu vou mencionar uma coisa sobre o Gutsman aqui. Não sei se vocês perceberam. Mas o Gutsman é um dos únicos robôs do primeiro jogo que ele depende do cenário pra atacar. Ele usa aquele pisoteado. Dá um like, treme a tela, cai a pedra e joga a pedra. Aquela pedra, duas pedrada, instant kill no cutscene. Tudo bem. Mas agora ele tá numa sala vazia. Espere. Então temos o Homem-bomba contra o Homem-bombado. Sim. É bomba dos dois lados. Entre os dois eu acredito que isso aconteceria o seguinte. O Gutsman é forte. Por mais que ele use o cenário pra ganhar, na verdade a força dele é real. Ele consegue massacrar Ceratânio. Também como eu manjo do que eu tô falando. Ele arrebenta Ceratânio como se não fosse nada. Mas, né, é complicado. Mas vamos ver. O cara joga a bomba. Tudo bem. Como é que o bombeio é ataque? Fica lá pulando pro lado pro outro, joga a bomba, pulando de um lado pro outro, joga a bomba. Só que agora a sala é pequena. Não sei. Se ele jogar a bomba, ele também leva a bomba. Então, nesses pontos vocês acreditam que ele, numa sala desse tamanho aqui, de uns dois por dois metros, ele teria alguma chance de vencer ou o Gutsman faria ele de embrulho de papel? Depende. Se ele realmente não gerar as bombas, ele teria uma bomba ali com o tamanho exato pra não tomar a sala inteira. É, mas assim, o Gutsman, ele não tem o... não pode destruir o cenário. Mas nada impede que ele também fizesse o terremoto ainda e o... Sim. Bombeio mesmo perder esse equilíbrio. Sem falar que... Ele poderia se aproximar e... Não tem nenhuma evidência, pelo menos do jogo em si, lógico, eu não sei se no anime eles fazem isso. Mas pelo menos não tem nenhuma evidência que ele consegue mudar o tamanho da bomba. Ele não é que nem o Bomberman. Então, acho que provavelmente ele vai ter que ficar assistindo a morte lentamente nesse caso. Isso é legal de ver, hein? Vamos fazer. O bombeio mesmo vai assistir a morte lentamente. Então, Thales, é... E pra você? Qual dos dois vai ganhar esse round? Acho que é o Gutsman. Vou ganhar? Eu realmente acho que o Bomberman é rápido o suficiente pra... Se matar. Tentar... Tentar matar o Gutsman ou dar o empate. Só que se ele realmente consegue fazer o terremoto... O Gutsman... Por mais anticlichê que seja... E como o autor adora quebrar clichê, você sabe disso? Ele não é tão burro assim, cara. Não. Aliás, ele tem um cérebro programado pra agir de certa maneira. Sim. Ele vê o cara ali e pensa... Puta que pariu. Fazer um tempo, uma auto na sala aqui, é meter punho. Sim. E pelo tamanho da sala aqui, já que a gente consegue usar um espaço visual pra imaginar essa luta... Imaginando o rodamento sobre eles, eles não são do nosso tamanho, eles são maiores. E em média. O Bomberman é mais ou menos do nosso tamanho. O Gutsman é maior. A gente já que o Bomberman deve ter uns 1,75m. Enfim, mas ele é gordo. E aqueles pulos mágicos que ele dá na fase é inviável aqui. Ele não vai sair pulando pra tudo lado. Mas ele vai conseguir ficar tipo... Se ele pular, ele vai bater na terra. Ele vai ficar sapateando. Não vai rolar. Pra mim, o Gutsman vai ganhar. Seu voto vem pra quem? Gutsman. Gutsman. Então, o Gutsman é o Unanime. Ele vai pro próximo round. Então, vamos pro segundo combate. O Gutsman com uma vitória esmagadora. Combate dos losers do primeiro jogo. Muita gente vai reclamar aqui, pessoal. Eu vou deixar isso bem claro. Mas isso já aconteceu da outra vez. É fácil você... Os personagens são todos capazes de se vencer. A grande maioria. São poucos personagens que isso é impossível ele vencer. O que acontece? Se o seu personagem não venceria a maioria das vezes de uma forma limpa. De cara limpa sem poder fugir. Se você criar uma situação que ele venceria. Isso só prova como ele é mais fraco. Porque o mais forte, ele já é logicamente mais forte. Eu posso falar. O Gutsman ganha do Bomberman. Não preciso explicar porquê. Ele ganha do Bomberman. É simples assim. É assim que funciona. Eles são capazes... É que nem o meu bom. Nós somos humanos adultos aqui. Ambos temos chances de se vencer. Mas cada um tem mais ou menos chances dependendo da situação. Não tem como você falar. Ah, 100% de chance do Superman ganha do Batman. 100% de chance do Batman ganha do Superman. Isso é coisa de fanboy. Isso é coisa de fanboy. Fanboy destrói. Curte aí a página. E vamos pra passão aqui. A próxima luta é dos dois perdedores do Mega Man Clássico. O Cutman e o Oilman. Sim, surpresa. A gente colocou Oilman e Time Man no jogo aqui. Eu não lembro o nome do jogo porque eu não gostei daquele jogo. Mas se você gostou, eles estão no jogo, estão no duelo e ele é ruim pra caramba. Cutman e Oilman. Eu vou dar uma descriçãozinha aqui rápida pra vocês irem imaginando. Os dois são pequenos. Eles devem ter cerca de 1,30m, 1,30m, 1,30m. Se os dados estiverem errados, eu vou colocar na tela aqui as informações corretas. Não mimetize a minha pessoa. Ah, dá engraçado. Enfim. O Oilman, ele depende muito das chamas na fase. Ou seja, ele consegue sujar o chão pra dar um carrinho de futebol mesmo. Ou jogar óleo no cara. O Cutman é pior ainda. Ele só tem um golpe. Tem aquela lâmina de ceratânio que eu vou pôr no desenho aqui como você vai perceber que quase toda ela não corta. E ele é tão inteligente que ele joga em parábola. Ele não joga direto no adversário. Ela faz... Eu vou só fazer pra você ver. É assim ó. Ou seja, esses são os dois inimigos que vão se inventar. Vai ser que nem ver briga de... Não vou zoar ninguém, não vai. Mas vamos nessa. Não achou ninguém pra zoar, né? Não, eu ia evitar uma baita e dar uma polêmica. Eu vou, antes de comentar o que eu acharia, vou deixar vocês darem uma ideia de como ficaria a luta. Isso aqui é um lugar onde vocês têm alguma coisa em mente aí? Como seria? Uma luta suja? Cheia de óleo? Eles vão ficar bem lubrificados? É. Melhor a gente parar um pouquinho antes e colocar a droga. Colocaram logo da Brazzers. Então, nesse caso, vamos pensar. Uma sala pequena, sabe? Não muito grande. Mas são dois caras que... Em alguma luta, provavelmente iam correr, esconder e tentar atacar de longe. Sim. Só que, a sala sendo completamente neutra, o Oilman, o que ele ia fazer? Jogar o óleo da rasteira pra chegar do outro lado. O Cutman ia tirar a tesoura da cabeça dele. Lugar interessante pra guardar a sua arma, né? Sim. E o que ele ia fazer? Esperar o Oilman chegar? Provavelmente. Eu tava pensando nisso. O Oilman, ele tem uma movimentação rápida. Ele é tipo um ninja, né? Ele tem até o cachecolzinho. Ele vai... O Cutman joga a garra, ele desvia e tal, tal, tal. Tudo bem. Ele é rápido. Mas é que tá. Eu não consigo ver nada no Oilman que faça ele ganhar do Cutman. A gente vai passar seis meses e ele não vai derrotar o Cutman. Então, em qualquer hipótese, eu só consigo ver o Cutman matando o Oilman. Não sei vocês. Ah, certo. Vai fazer ele beber o óleo até ele afogar, né? É uma boa. É. Só que ele não tem pulmão. Não rola, velho. Não rola. Não, pra mim não rola. Eu já vou dar uma volta antes de vocês. Pra mim, o Cutman vai ganhar. Apesar dele ser incompetente, achamos alguém pior que o Cutman. E pra vocês? Eu acho que o Cutman vai ficar bem lubrificado quando vencer. Com certeza. Porque ele é o único que vai causar o Lano. Você luta na lama. Pode falar o que eu não olho, né? É, sinceramente... E mesmo que vocês venham com argumentos, sei lá, ah, mas e se o Cutman fizer faísca? O máximo que ele vai fazer, se fizer uma faísca, fazer faísca no Oilman. O que o cara não é tão burro assim pra se jogar no Oil? Você não é tão burro assim. Você é. Você joga mal pra caramba. Se você acha que o Cutman perderia, você é ruim sim. É. Sim, tem esse ponto, né? Pode ser uma faísca da tesoura do Cutman e ele ensina a fazer o Oilman pegar fogo. Pois é, mesmo isso com a faísca é mais fácil o Oilman se ferrar, então. Mas se esses dois queimarem juntos. É. De qualquer forma. O que eu adoraria. Em questão de probabilidades, eu diria que o Cutman ganharia mais vezes. Sim. Agora a gente vai ir totalmente do zoado pros pauleiros, né? Só sobrou pauleiro e o time, né? Agora. A próxima luta é o Elekman e o Iceman. Eu vou dar um background sobre o Elekman, que é interessante sobre o jogo 1. De acordo com o Dr. Light, o Elekman foi o melhor robô feito dessa geração. Ele tinha a melhor movimentação. Ele não era fraco igual o Cutman. Então ele é rápido, mas ele era mais fortinho. O poder de destruição dele era gigantesco, né? Ele dispara a eletricidade dele e vai vir em 3 diversões diferentes. Ele é apelão. Ele tem um visual da hora, cara. Até o Kickman, na verdade, foi reaproveitado das peças do Elekman. Isso aí é legal. Ou seja, antes do Kickman ele era o robô mais rápido. Ou seja, lógico que o Oilman não tava no jogo. Mas o Oilman é só mais rápido e eu te dando carrinho. Na corrida o Elekman é mais alto. O Iceman. O Iceman tem duas coisas. Nós vamos levar aqui no jogo. Ele tem o sopro congelante. Que cria uma lâmina cortante. Que vai na direção do adversário. No jogo é devagar. Mas se a gente usar um pouco da licença poética aqui. Ele sopra uma lâmina cortante na direção do maluco. E fica pulando. Ele pula e joga 3 lâmina. Pula e joga 3 lâmina. Você pode levar em consideração também de licença poética. Ele dá uma levitadinha. Mas acho que não. Ele não dá levitadinha. Na história não tem nada disso. É um jogo que é bugado. Ele atira sopro de lâmina. Ele é fraquinho. Ele é o menor dos robôs de massa do primeiro jogo. Ele é o menor. Ele tem 1,30m. Parece uma criança com roupa de frio. E é isso aí. Ele pode usar como vantagem. O tamanho dele. Ele pode congelar o chão. Sei lá. Porque vocês estão no jogo. É uma devagar. Então na situação das habilidades. Se ele congelasse o chão. Teria um ponto a favor dele. Que o Elec Man estaria deslizando. Mas mesmo assim o Elec Man pode atacar com raio a distância. E ele pode chegar no próprio Ice Man antes do Ice Man poder agir. Fazer qualquer coisa. Fazer qualquer coisa. Assim o Ice Man ia virar provavelmente o brinquedinho dele. Só se ele criasse uma barreira. Escondendo o canto. Criar uma barreira de gelo antes. Mas não ia adiantar muito que o Elec Man ia acabar destruindo também. Na verdade o Elec Man ia vencer de várias maneiras possíveis. Mas o Ice Man é um robô. Contra qualquer outro ele mandaria ver. Mas o Elec Man foi desenhado para ser foda. E inclusive no jogo foi desenhado para acabar com o Ice Man. Mas se ele me deu azar. Se ele tivesse pego qualquer um dos outros subos. Deve principalmente ele teria tido a chance de ir para o próximo round. Mas para mim o Elec Man ganha esse round. Usar eletricidade em um personagem é abusar da capacidade de projeção de energia. Então é um super choque. Beleza. Último round entre o Fire Man e o Time Man. O Time Man diferente do Flash Man não para o tempo. Ele desacelera de período em período. E atira umas lances em forma de arpão. De ponteiro de relógio. E o Fire Man ele é um viciadão em atacar. Ele vai ficar jogando um paredão de fogo. Ele lança a rajada de fogo e mantém uma parede por um tempo. Lança a rajada de fogo e mantém a parede por um tempo. Até o jogo acabar. Praticamente. Quero ver um pouco de vocês agora. Depois eu vejo como é o meu ponto de vista. É no local fechado. Um piromaníaco. E monia fogo. Que pode lançar para tudo quanto é lado essa temperatura. Que sem ser atingido. Que vai atacar direto. Ele está encurralando o adversário. Mesmo atrasando o tempo. Não vai adiantar muita coisa. O fogo ainda vai chegar nele. De alguma maneira. Ele vai ver uma parede estática de fogo. Ele vai ficar vendo uma parede parada. Indo devagar de fogo. Na direção dele. Sem ter chance. Em algum momento. Em algum momento. Em algum momento. Em algum momento. É morrer em câmera lenta. Sem poder fazer nada. Isso vai ser fácil. O que você tem aí? Para salvar o coitadinho. Por mais estúpido que pareça. Essa lança idiota dele. Pode atravessar o fogo? Pode poder atravessar o fogo. Pode poder. Você tem que entender. Que o minério deles. Não é tão burro assim. Não é tão fraco assim. Aliás. Tudo de metal do Megaman. É feito de seratânio. Exato. Que é o metal mais resistente. Que o metal que a gente conhece. Dessa literatura. Pelo menos. Porque tem o Adamant. E outra. E etc. Mas nada. Tudo feito de seratânio. É seratânio contra seratânio. Isso aí. O que acontece. Quando você coloca a lança mais forte. Contra o escuto mais forte. Você tem um xíriu. Ele não para o tempo para o maluco. Ele desacelera. Então ele meio que vai ver. Você vai ver o arpão vindo na tua cara. Você também está vendo desacelerado. Você não é retardado. Ele também está vendo desacelerado. Só que ele vai fugir desacelerado. Mas ele vai ver desacelerado. Ele foge. O Tortman é um viciado em atacar. Pode ser que ele morra só porque ele é bobo. Mas será que ele desacelerado é de outra coisa. No jogo você vê desacelerado. Então você vê desacelerado. Mas é para ter impressão de uma habilidade. Não parece aí. Mostra que você está aqui. Se você está opinando também. O Ghost está falando aqui. Chega aí Rob. Você já vai participar do próximo episódio? Você está falando o que? O Rob vai participar do Desprezo Infinito desse mês. Desse mês? Não. Daqui a cinco meses na verdade. Se as viagens não tem. Aí o Timingman. É o Timingman. É o Timingman confundindo minha mente. Futurísticas presentes não alternadas. É quase o Timingman. Tá ligado? A gente está precisando de mais espaço aqui. É tipo é um... É se você emagrecesse né meu amigo. Por que tal? Voltar para trás da câmera. Mais fácil. Deixar meu lanche lá também. Eu emagreço depois eu comer o meu lanche. Levantou um bom ponto. Se o computador não enxerga. Quando o Timingman altera o tempo. E ele já é viciado em não se mover. Ele provavelmente vai ser morte para o Feynman mesmo. Pois é. É. É viciar. O Feynman é um puta do roubo maneiro. E ele tem um puta do poder maneiro. É o fogo contra um poder de lança que é indestrutivo. Assim ele é teoricamente indestrutivo. Ele é teoricamente incorroível. Se ele é teoricamente incorroível. Por que que ele não transpassa o fogo? Ele atravessa o fogo. Então se ele transpassa o fogo. Ele pode atacar o Feynman. Se ele pode atacar o Feynman. Ele pode sofrer o dano. Sem contar que ele tem outra velocidade né. Sim. É basicamente o seguinte. Esse cara está devagar. O que ele faz está devagar. E eu. Estou numa boa. Eu jogo uma lança nele. E minha lança vai com a minha velocidade. Exatamente. Isso é uma vontade muito grande. E ele por mais que ele possa se mover. Só não tenha feito isso. Pensado a missões. Porque ele não gosta. Agora ele está devagar para caramba. Então vamos agora para a carreira do Feynman. Você passaria na barreira de fogo. Você já buscaria um pouco. Vergonha para você. Vergonha para você. Você perdeu por caramba que eu falei que não era apelão. Seu voto Thales. Também vou votar no time mesmo. Porque a desacelerar o tempo gera uma grande vantagem. Thales sem dúvida. Porque como eu expliquei. Se ele desacelera o tempo. Ele desacelera o tempo oponente. Ele pode desacelerar o tempo do fogo. Atravessando o fogo. Atravessando o fogo. Ele pode atravessar com um dano. Com um hit kill. Evitando assim. Ele sofreu o próprio dano de fogo. Porque é pela falta de tempo. Não precisa nem ser um hit kill. Ele pode dar vários. Vamos para a semifinalista. Chegamos aos semifinalistas agora. Os quatro robôs que venceram os primeiros rounds. No primeiro round temos o Gutsman. Contra o Cutman. Gutsman contra o Cutman. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Força ou corte? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Deixa eu ver. Aquela tesourinha vai conseguir quebrar ou cortar alguma coisa no Gutsman? Olha. Conseguiu cortar? Eu parei para pensar exatamente nisso. Voltando à questão de poder de penetração. Uma tesoura que pode cortar várias coisas contra um cara que é forte e é revestido de um metal inquebrável. Eu posso te pedir uma coisa? Você é ótimo, cara. Você vai estar no vídeo depois. Eu vou estar na câmera. Por favor. Quando você estiver na internet, não coloca o Gutsman e o Cutman e penetração no meio. Sabe? É, em todo caso, o Cutman, na outra vez ele ganhou porque o Cutman, ele não é exatamente burro. Só que a estratégia dele não foi tão bem pensada. Ele teve uma ideia, ele achou a ideia brilhante e não executou direito. É isso. Da última vez ele meio que deu sorte porque pegou um cara realmente besta. O Cutman, né? Está banadão. Ah, o Oilman. É. Ele é nesse sorteio aí. Sim. Pô, o negócio satélite não humano. Pra mim é o seguinte, o Gutsman, ele é um brawler, né? Só que ele não é que nem um Hulk, não é em linha reta retardada. Ele é um lutador. Ele dá soco, ele bate, você vê muito da história. Ele gosta de trocar os socos e tudo mais. Então, ele não vale tomar um soco na cara de graça ou tomar um golpe na cara só porque ele é fortão. Então, o que fica claro, por mais que o Alameda do Cutman atravesse o Gutsman, em qualquer ponto, a maioria das vezes você vai ver ele colocar a mão na frente ou o braço e parar a tesoura e depois o Cutman vai virar preso pra papel, velho. É. É, só que pedra com a tesoura, né? Você quer que eu abra pra você aparecer? Eu acho que eu tô aparecendo no sofá. Não. Se eu tivesse arrumado até agora, o que você ganhou? Um pouquinho, porque eu entrei aqui, ó, esse espaço aqui. Tudo bem, eu tô mais amarramente, não tem problema. Beleza. De fato, o... Embora tenha muito clichê do fortalhão, né? Hiper resistente, que é uma placa. Dessa vez, não. Adoro quebrar clichê por isso, cara. Olha, eu adoro o Cutman. Acho ele o mais engraçado, esperto, dinâmico, mas ele não é nada forte. Ele tem realmente uma ideia brilhante. Meu, fazer uma puta tesoura e sair cortando. Mas, cara, só a lâmina tá aqui, só. Você não teve nem a ideia de abrir um pouquinho assim e volta. Então... Você chega o grandalhão. Pá! Você não consegue fazer aquela armadilha. Você não consegue correr até o cara porque ele também tá lá e tá preparado pra lutar. É quase 360 graus de cegueira. Eu tenho uma teoria que é absoluta sobre isso. É uma teoria que já foi confirmada por muitos anos. Pedra, papel e tesoura. Pedra ganha de tesoura. Ponto. Acabou. Pedra ganha. Pedra ganha de tesoura. Ok. Ok. Acabou. Acabou a sua teoria. Gutsman para mim. Vocês vão mostrar os vereditos? Gutsman. Gutsman. Gutsman vai pra final, então a gente vai definir aqui o último vencedor da semifinal aqui, que é o Elecman e o Time. Aí é interessante, porque a eletricidade não é lá conhecida pra ser muito devagar, né? Por mais que você desacelere o tempo. Por mais que você desacelere o tempo, a felicidade realmente é rápido, não é superior, né? Sim. Mais que desacelerar, você não tem nem que você desacelerar um tempo de um nível de eletricidade. E na minha opinião, a eletricidade é uma das poucas coisas que realmente vai conseguir barrar o arpão indo na direção dele. Isso é verdade. A gente tá falando de um papel metálico. É um material condutor. É, teoricamente dizendo, eletricidade, você pode fazer um... É um impulso elétrico, né? Ele tá empurrando as coisas pra trás, ele não é só atravessando. Esse é o ponto. Acho que a eletricidade, você pode elevar o nível de eletricidade ao nível eletromagnético. Então, teoricamente dizendo, eu acho que... E é pra caramba, né? Ele iria sobressair com certeza no Time Man, já que tipo, ele sofreria a identidão. Sinceramente eu não vou ter certeza, por dois motivos. Realmente, o Time Man, não sendo tão burro, tão inútil quanto ele é no jogo. Exceto pra aquele cara ali que joga mal também. Quanta gente que joga mal, o cara tá perdendo de novo. Pegamento é um jogo difícil, cara. É sim, pra caramba. A fase dele é que vem é infernal. A fase dele é que vem realmente é infernal. Mas se a gente compara também, que esse povo que joga essas coisas, ralé aí, não tô ofendendo o gosto de ninguém, bom da guerra. Tá bom? Ok. Eu não quero ofender. Então, só que é o seguinte. Você trouxe um poder bem interessante. Sim. Resta saber o quanto ele afeta. Se ele afetou o fogo do Fire Man, a gente permitiu isso, essa licença poética também tem que se aplicar ao desporto elétrico. Ainda assim, vai ter um poder. Eu acho que o Time Man não é tão burro de, sabe, jogar a lança direto na eletricidade. Só que a gente também não tá limitado ao jogo. O Elecman também vai ser esperto, ele também vai dar outra rajada. E o truque do... E daí que ele tá devagar e fica parado disparando. O sacanado, né, é que a raia dele é serpenteia, né? Também. Não é uma rajada direcionada, que ele fala, pô, ele ataca aqui, tudo bem. Eu ataco o arpão, não. Então, por mais devagar que esteja aí na velocidade rápida lá, com a certeza que em qualquer situação do ambiente, a eletricidade vai passar pelo arpão. O arpão tá em contato com o... E ele é, a raia do arpão é metal, ele é conduzente a eletricidade. No começo, eu acredito que sim. Depois ele tá sendo projetado sozinho. Sem cordinha, nem nada. Eu, como alguém que já estudou um pouco de eletricidade, né... É, me quero. Deixa ele, né? Vou botar o chapéuzinho. É, pra ter a parte do campo eletromagnético, você precisaria ter um núcleo ferroso, algum enrolamento de metal, que estivesse conduzindo essa eletricidade pra gerar o campo eletromagnético. Então, o campo eletromagnético não existe nessa situação. No Mega Man, eu também não sei se existe. Espera, espera, espera. Pela parte de ciência, ele tem que ter alguma coisa sendo... Conduzindo a eletricidade pra gerar o campo eletromagnético. O grande definidor, então, dessa disputa é... Qual o nome do metal aí? Ceratânio. Se o ceratânio realmente é um bom condutor, é isso? Não, é que você precisa de um condutor no enrolamento desse metal pra ter um campo eletromagnético. Então, o campo eletromagnético nessa situação tá descartado. E mesmo que o ceratânio seja um bom condutor elétrico, você tá jogando fora, através daquilo. Se for um bom condutor elétrico, ele vai passar pelo ceratânio. Eu poderia jogar esses airpoints, se eles forem bons condutores elétricos, que eles vão desviar a corrente elétrica pra eles. Eu afasto essa corrente elétrica do time, man. Peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O timing, além de conseguir reduzir a puta velocidade do eletromagnético, acabar com essa grande vantagem dele, ainda se livra das ondas elétricas? Sim, porque a corrente elétrica vai procurar o caminho mais fácil. O ar, ele conduz, mas ele tem uma resistência elétrica muito grande. Quando você tem um raio passando pelo ar, é uma tensão elétrica muito alta. Você pode desviar pra algum condutor que fosse melhor, que tenha uma resistência elétrica menor. Aí você desviaria isso. Mas você pode continuar jogando o arpão na direção do eletromagnético. E ele vai atingir o eletromagnético. Ele não tá imune, porque ainda tem um corpo físico. Eu vou te mandar pra faculdade de física, né? Não, não. Na verdade, tem uma parte de gente que me chama de nerd. Olha isso aí. Ah, não, eu preparei agora. Vocês vão comprar isso aí de tarde? Vocês acham que o eletromagnético não tem chance nenhuma? Quanto custa? Ou vira um negócio meio que... Sem falar que você reduziu o tempo, né? Eu sou totalmente contra a tese dele. Porque já que nós estamos limitando o jogo, estamos limitando uma tese sobre o jogo... Ele vira um minuto contra um adversário. É tipo, o eletromagnético, na realidade... Ele vira um minuto contra um adversário. Por mais que ele estivesse diminuindo a velocidade elétrica, você consegue diminuir uma velocidade elétrica, meu querido amigo. E por mais que você consiga... O quanto você conseguiria diminuir uma velocidade elétrica, tá entendendo? É verdade. Pra mim, assim, o que eu vejo mais é que... Você vai diminuir uma velocidade, tipo, vamos dizer assim... Uma velocidade de luz com uma velocidade de som, é isso que você tá querendo dizer aqui? E continuou extremamente rápido, ao ponto de vista. É, eu também... Só que o que eu tô considerando aqui não é exatamente o disporo, mas a capacidade do eletromagnético em si. Porque embora ele seja rápido, ele não é o flash. Pra mim, assim, vamos levar na situação menos favorável, assim. Que os dois ataques se atravessasse, por exemplo. Ok. Eu acredito que, por exemplo, se o timing fosse dirigido pela tempestade elétrica e o eletromagnético fosse dirigido pelo arpão, acho que é mais fácil o eletromagnético sobreviver ao arpão, do que o timing sobreviver. Eu acredito nisso, eu também. Isso, se não... Porque a gente não tem como provar que a eletricidade vai dissipar no arpão. Que ele pode... Ou se vai desintegrar, porque tem vários tiros sólidos que quando atingiu qualquer um que hoje em dia... E ele pode também atirar várias rajadas elétricas pra diminuir a potência do arpão. Se você gosta do eletromagnético, você vai falar que o eletromagnético tava assim. Se você gosta do timing... Porque eu não acho que ninguém gosta do timing, é brincadeira. Mas se você gosta do timing, você também tem bons motivos. Mas se você gosta do timing... Que faz sentido, na verdade. Isso que é complicado, mas é... Eu acho que é baixo. Na verdade, você... O passe mexicano, que a gente chama isso. Você tá com dois personagens que acabam nivelados. Vocês têm possibilidades de estratégias e resultados diferentes. É mais próximo de um empate. Eu acredito que numa quantidade, seria também a vitória do eletromagnético. Se você analisar quantas lances ele vai poder reproduzir lançando, quantas rajadas o eletromagnético vai poder reproduzir. Se fosse por um choque de impasse, talvez o eletromagnético passaria sobre isso, porque ele tem uma capacidade de... Mas embora o eletromagnético tenha uma velocidade aumentada em relação aos outros robôs, ele ainda tem a velocidade que seria de um robô. O que é rápido é a descarga elétrica. Ele teria um tempo de latência pra cada descarga elétrica que ele faria. E o timing, ele vai estar com... Reduzir a velocidade dele. Vai diminuir o intervalo que ele vai ter. E quantas lances ele vai conseguir reproduzir em comparação a uma descarga elétrica? Eu acho que assim, o problema que a gente tá enxergando é que por mais que o adversário enxergue, não enxergue que tá em câmera lenta, o timing ele não sai fuzilando o arpão em você enquanto você tem. Ah, entendeu? Ele dispara uns 3, 4 arpões. Ah, é isso que eu tô querendo dizer. A descarga elétrica vai... Um bem lançado já seria o suficiente, né? Tá, mas é, pra não ser, não vai parecer que o cara deita e rola com um... Dá uns awardos, né? Para tudo isso. Ah, tipo, vira... Não, na verdade eu tava pensando, é realmente... A jada de espinho... Um só, no máximo dois. Ia ser letal. Ainda assim, é muito forte. Bem atirado, né? Ah, mas se você jogar dois, você vai jogar um aqui e um lá em cima, vai bater nesse primeiro e pode desviar pro segundo. Ah, ainda é só a favor do Eletmo Fardouro. Já que a gente tá no impasse mexicano, vamos de votação. Você acredita que quem venceria desses? Acho que as chances de vitória são iguais. As chances de vitória são iguais. Logan, o muro aqui também, cara? Ele é o rei do muro. Sinceramente, sinceramente mesmo. Eu sei que... Ah, eu sei, não. Eu considero que vai ter mais gente que gostar do Elecman, mas você reduzir a velocidade do cara é... É maldade com o cara. E se ele disparar dois arpões, fica muito mais fácil pro Tiaman vencer. Tiaman manda o ver com setinhas de disseratane. Tommy? Eu sou a favor do Elecman, porque eu ainda acredito que... Vem volta de minério aí. Eu ainda acredito que... Muro! 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 Eu não vou empatar, eu não vou empatar. Espera aí, empatou? Vamos chamar o convidado. Empatou? Conversa especial, mais um... Espera, deixa isso pro WhatsApp aqui. Oi, gente. Só pra... Só o concluído. Oi! Opa, tudo bom? Não tá aparecendo, hein? Aparece aí, aparece aí. Vem pra cá. Opa, tudo bom com vocês? Joinha? O que tem que votar aí? É Elecman e Tiaman. Ah, o Tiaman. Resolvida essa discussão, pessoal. Beleza. Obrigado pela participação, senão. Que é o lugar do lugar. Vamos pra final. Final aqui. Final aqui, acabou. É o... É o... Sabe qual foi? Gutsman. Gutsman e Tiaman. Essa é a luta final. Aí é Tiaman. Na boa. Eu sei que... Eu sei que o... O Tiaman, ele venceu até agora com o truque do... Do acelera. O cara vai reagir devagar. Mas a gente tem que pensar o que seria o cara ver devagar. Não é? O tempo não tá parado. Certo? Você vai ver o cara já atacar mais rápido. Atacar mais rápido, não necessariamente significa que você vai tomar na cara todos os arpoints que ele jogar. Não, mas aí você tem que analisar. O Gutsman, ele é muito forte, mas ele é muito lento. Desacelera a lentidão. Vamos conversar o que que vai acontecer. Você tem que lembrar que... Desacelera a lentidão. O cara tem uma cobertura indestrutível. Ele só precisa dar uma porrada. É, ele só precisa dar um crítico, vamos dizer assim. Então... Ele é um gorila, né? E a chance de você... Se você atravessar três arpões na cabeça dele, eles continuam andando aqui. Então, mas ainda acredito que... E se ele fechar os dois antebraços aqui... Mas... De novo, lentidão na lentidão. É, mas três arpões na cabeça dá tempo dele fechar. Será? Lentidão, lentidão. Calma aí. E aí, ele... Tomar um café já, ó. Mas nas fases dele, os pulos dele... Olha, né? Tá tão lento assim. Posso? Enfim... Tá fora da câmera. Eu sei que estou. Esse aqui é o meu lugar, na verdade, né? E aí? Mas nunca aparece mesmo, justo? Pois é. Eu não sei por que que apareceu hoje. Porque... Meu cabelo é bonito. Aí meu cabelo tá falando que ele é. Então... Alguém tem que achar. O... Vocês têm que entender aí que... O tempo tá lento pra eles. Se o Guttman... Se o Guttman pular, realmente, ele vai demorar pra dar o impulso. Ele pode tomar uma certa... Mas eu acho que o Guttman... Ele foi feito pra aguentar uma ou duas dessas. Ele foi feito pra realmente fazer a obra bruta. Você viu o tamanho da pedra que ele carrega no estádio dele? Ainda bem que não tem o estádio aí do Guttman. Porque, meu... Aí não ia ter como nem... Nem, sabe? Nem pro próprio Mega Man. É difícil pra caramba, velho. Eu já joguei isso aí. É da hora. Então, eu vou falar pra você. Embora pareça surpreendente... Vocês vão ter que me convencer que... Mesmo com essa... Com essa coisa OP de desacelerar o oponente... O... O timing leva a essa. Acho que o Guttman tinha parado uns 10 minutos. Com os braços abertos, ele ainda não morreu com essa porra aí. Mas aí... Então, em vez de contar, então... Vamos... Vamos ali, Pedro. O baixo tem que fura. Já que... Já que vamos contar... Já que vocês estão contando o poder de ataque... Vamos contar o poder de evasão. É muito mais fácil o timing também esquivar de morro do Guttman. Do que... Uma sala desse tamanho, mais ou menos aqui, ó. Então... Ainda assim... Ainda assim... Ele tá sobre o... Sobre a... O... Que é a temporada. A lentidão. É. Ok. Vai ficar mais dois minutos. Não, ok. Ele... Vamos... Vamos seguir até o seguinte. Ele vai preparar um soco. Ele lente... Uns 20 segundos. Lentizei o cara. Beleza. Dei uma lança na cabeça do cara. Não deu grande efeito legal. Dei outra também. Não deu grande efeito legal. Acabou o meu tempo. E eu já esquivei do morro do Guttman. Legal. O Guttman vai preparar uma coisa e eu ativo de novo e vou fazer essa chave. Você esqueceu de ter um detalhe. Sabe por que eu falei que o Guttman tem dificuldade pra começar o movimento? O tempo tá lento nele. Quando ele se joga pra cima, ele vai cair porque tem gravidade o tempo todo em volta. A gravidade não é o Guttman. Não. Mas ainda assim... Se o C. Dei tirar a lentidão. Você pode... O Guttman ele ainda pode tremer a sala. Ainda bem que a sala é indestrutiva aí. De acordo com as regras. O E. Que passou. Na verdade o Time Man teria reduzido o tempo pra ele. Por isso que tudo ficaria lento. Mas o tremor ia afetar ele normal no caso. Ia afetar o normal. Dependendo da situação. Isso é até pior no caso. Na verdade você ia sentir o efeito do tremor devagar. É que o pessoal tá pensando também na câmera lenta. Como se fosse... Você dando o rewind no vídeo. Não é assim que o rewind funciona. Você vai ver o cara meio lupiado. Um tremor lupiado. Cara, tenta andar três passos no tremor lupiado. Você vai rolar que nem um coitado, cara. E uma vez retornando... O chão vai fazer assim, ó. Pra você, ó. Quero ver se ele que nem macho. Ainda mais numa sala pequena. Ele não vai nem correr. Ele vai dar um pulinho. Só que pulinho pra frente, sabe? O pessoal tá imaginando muito... E os impulsos da perna e mete o soco. O cara é praticamente estático no ar. Assim. E não é assim que funciona o timer. Ele não faz... Não tem essa habilidade. De você ver praticamente... A gravidade dele tem mais impacto. Você vê como se fosse... Os efeitos ainda são os mesmos. São bem menos vagarosos. Eu consigo... Alguém indo devagar, dependendo de você economizar espaço, você consegue bloquear muita coisa. No caso, é. Vocês entendem. Aqui não tem espaço. Mas no timing, a velocidade normal é que vai diferenciar. Ele consegue ter uma velocidade de boa prevasão sem precisar deixar o tempo lento. É essa a questão. Pra saber se ele vai conseguir se evadir dos golpes do Gutsman. Então, talvez o Gutsman tenha uma vantagem também por tamanho. É. É que nem uma luta de voz. Se tem o ringue lá, o cara vai correr, correr. Até você fazer assim, então... E diferente dos outros... Beleza, os outros robôs, eles têm um tamanho igual, menor, um pouquinho maior que o do Time-Man. O Gutsman é bombadão. Se você me garantir que com uma ou duas lanças, ele atravessa ali no... Não dá pra garantir. O chip ali. Não dá pra garantir porque o Gutsman é um senhor robô, entendeu? Não dá pra garantir. É como eu afirmo. Um dos chips deve ser fatal. Em questão de defesa, o Gutsman está em séria desvantagem pelo fato de ele demorar demais pra se defender. Porém, talvez a sala e o seu tamanho e a proporção territorial pra com ele seja superior para com o Time-Man. Então, acho que aí já é um impasse muito de momento. Acho que é o momento que pode fazer a vitória aí. Acho que sigo mais nessa tese aí. Então, vamos pro outro final aqui, Thales. Quem que você acha que acredita que venceria em cima do que você viu aí até agora? Assim, seria uma disputa razoável. É final? É, no final das contas. É, no final das contas. Embora fosse o Time-Man desvalorizado, que desconsideraram que a habilidade dele é independente do cenário, né? Pra ele conseguir. E também foi parar com outro que não tem uma dependência tão forte do cenário, embora ele use. Que é o Gutsman. Devido a ele ter uma carapaça muito dura, o Gutsman, você vai precisar de muitos ataques. E eu creio que o Time-Man não tenha tanta habilidade assim pra conseguir, sei lá, passar debaixo da perna do Gutsman. Vai ser uma disputa acirrada, né? Mas, um momento que o Gutsman conseguir atingir o Time-Man vai ser fatal. Então, eu creio que nessa, devido a alta resistência do Gutsman, e o Time-Man, a habilidade de deixar o tempo lento pra ele, é que vai fazer ele resistir bastante, ele vai conseguir atacar. Mas, mesmo com tudo isso, o Gutsman vai resistir aos ataques do Time-Man. Vai conseguir cercar ele, porque não vai ter muito espaço pro Time-Man fugir. Quando atingir, vai ser fatal. Então, o Gutsman vai vencer essa. Sim. Pra mim, o Gutsman, como ele foi projetado pra abrir caminhos em Minas e outras coisas, ele tá acostumado a suportar avalanches, destroços, explosões mal calculadas, remover pedaços de montanha. Então, assim, questão de dano, sabe? Por mais que seja um dardo de aço ali, tá muito longe do que você precisa pra maltratar esse robô aí. Isso é atalho. Não importa, cara. Pode ser adamante, assim. O cara arranca a montanha na ponta. Pode ser o Justin. Ele vai ganhar. É. Ele vai. O sofrimento é grande, mas ainda resistiria. Não sei, o que você acha? Olha, sinceramente, foi o que eu falei pra vocês. O Time-Man, ele tem um poder muito apelão, só que o Gutsman, o nome dele já tá nisso. He's got the guts. Ele tá pronto pra tomar alguns arranhões ali, pra... pro cara acabar com ele. A gente mesmo citou, ele deveria tentar se explodir. Sim. É, essa é uma coisa terrível. Que não tem nem garantia de que vai acontecer. O Bombadão é bombástico. É o fanático do... É o fanático do Mega Man, né? Mais uma vez, vocês provaram que o Way pode mudar. É isso aí, pessoal. Se vocês perceberam, os músculos aqui valeram a pena, nesse caso aqui. A bomba salvou. O Gutsman foi pra próxima rodada. Ele foi o campeão do primeiro round dos jogos do Mega Man 1. Tá aqui a tabela, acompanha. Nós vamos fazer com um dos outros Mega Man, pra ver qual que é o Robot Master mais forte. E continue acompanhando. Mês que vem tem mais. E até a próxima. Tchau. 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 Abertura